Tenta sair então Eu devia ter feito com uma pinguinha desde o inicio mesmo Eu acho que não é não E da meia hora da pinga Eu já to com ela aqui Vamos lá, a gente levou o que? 15 minutos para fazer strike? É rapidinho, strike Eu lembro que era chatinho Então lembro de ser chatinha também Então tem que ter uma versão diferente No mapa não tem pra mim uma versão diferente Não tem que ter uma versão diferente Não tem que ter uma versão diferente Prison of Elders, welcomes Você... Impressa o seu guarda? Sim É isso Variks? Ha, ha, não Variks deixou seu servidor E a coisa foi louca Ele acha que é ele Ele está correndo toda a prisão Com algum tipo de drills de combate Você tem que estar ascendente pelo strike E ativar 4 botões Que tem no caminho Ah, tá Eu ativei um Quando eu passei só É Há uma aqui É, tem um logo aí nesses Doblinzinho Doblinzinho na parede De onde está o Ah, eu estou vendo agora esses botões Eu também não tinha visto Tô vendo o segundo O segundo ele é na parte dos trens Os brumos devem ser acionados Porque apareceu duas plataformas Não foi? Não, eu estou aqui atrás ainda Não, na tela VT a gente foi Lembra que você viu o negócio de plataforma aparecendo? Ah, eu só vi aparecendo Mas não apertei nada não Ah, nunca ia imaginar isso aqui Não tinha isso nas outras vezes Tinha? VT que está ascendente desde o começo do strike Não Não, acho que não precisa estar ascendente desde o começo não Você... Quem que apertou o botão? Você viu o botão aí, ô Falco? O botão aí Ele apertou do começo Então o segundo vai estar nos trens Não é por aqui? Tá, estou tentando ver a localização, mas... É uma parte aqui, ô Apertei, apertei Ah, é lá no... É lá no... Apertou o segundo? Boa Apertei um aqui O terceiro também é nos trens, tá? É aqui também? Sim Aqui embaixo, peraí É na parte de baixo, isso mesmo Alguém apertou? Não Eu acho que tem que estar usando a pinguinha para apertar o botão Vamos... Bom, eu também estou agora, vamos ver Manda um YouTube aí, gente Eu estou mandando Mas o cara do YouTube não falou nada O moço do YouTube ainda falha É aí mesmo à direita, o Lama, você viu? Os Brabos estão ou eu? Os Brabos Ah! Meio que é essa Acho que eu não vou conseguir ver que eu estou... É sério isso, seu palero, mano? Ah, meu Deus do céu É, deve estar aí por baixo os Brabos Eu achei um troço aqui É isso mesmo, se dá para interagir aí Ah, é, apareceu para mim É Apareceu para mim aqui Posta Posta Tá longe O quarto, deixa eu ver O quarto, deixa eu ver É mais para a frente daí, é lá no final É, eu apertei um quando a gente estava chegando lá na frente É, lá no final Sobe as escadas E antes de seguir para a próxima plataforma... É, para a próxima parte A gente... Tem que... Vai ter o botão ali à esquerda É só passar por aqui e deixa esses bostos aí É, esses NPC de merda Eu achei que eu vou matar eles que eu preciso fazer para trás Ah, então eu mato eles Pronto, tá aqui, achei o botão já Eu já ouvi que o centro creme é orgânico Estão os quatro botões que tem, né? Sim Ok Agora é só matar o boss Agora é só, acho que é só matar o boss Deixa eu ver se isso não é Acho que é Se tiver tudo certo lá no final quando matar o boss vai dar... Tem um quinto botão Aonde? Na hora que aparece o Vex gigante Aqui dentro então Aqui dentro então Do lado da escada... Ao lado esquerdo da escada Aqui ó, vamos lá Pera aí, eu te mato Já peguei Tudo bem Todas as plataformas foram reveladas Pronto, agora é só chegar lá Ah, pronto Então tá bom É isso aí, acabou Acabou não Acabou não Não, tô deitando, velho Tô deitando Só levanta, porra Para! Você tá comigo ou tá sem mim? Eu sou tipo alto, porque é o Vilego que fizer na bola, talvez Não tem nem um Não precisa de um golpe de raio Não tem um golpe de raio Vou mudar o nome do Falcon para Vilego em Dade Porra Dois Porra Porra, porra, vamoã Até... Até me zoando... Até me zoando... Eu sou o segundo, porra Não, Vilego em Dade, cara Fala Feito no Triunfo Não, eu não consigo ver isso, tipo Desculpa, até um cara... Até um nervo me deu como eu consegui Entender Ô, mata aquele... Dozão a ninguém Ah! Eu vi Eu vi Ô, caralho Foda, velho Bora, Bora, Bora Eu não sei que eu vou botar granada Todo mundo, eu tava errado O Cap Meat O Capillah é em um wander O Mediterrâneo é em um変é O de uma progfinho O genom Transformar O corpo O Ca.. Eu não gosto. Não, nem aqui. Não estou tentando. Porque ele não presta. Se precisar de ajuda ele não estava lá. Então você não. Você vai ajudar. Porque você é melhorado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu caí, 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 caí Ou... Die Me shoving you leg Tá ok Nada, pico? Não tem que morrer, tá feio? Ok Não, mano Não quer jogar hoje? Continua, continua, continua que ele vai te ver, se a gente vai dar Da verdade ele não se importa mais, cara É difícil Eu faço uma live Eu faço uma live com o nome Bileigo E é assim que eu sou recebido Queria... Eu queria falar, tá ok Mas não está ok Eu gostaria de falar, tá ok? E ele falar, só voltou ainda, entendeu? Você vê, aí é o ponto que a gente vê que tem... Uma quebra de padrão, sabe Billas? Eu queria o meu amigo de volta Então se você o ver por aí Dá cartão amarelo pra ele Você deve ser uma namorada muito chata Porque você faz muita falta Porque você faz muita falta Hahahaha 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 Me espera pra abrir essa merda Hahahaha Tico brigando com seu Hahahaha 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 Parece que o trickster Te deixou com você Hahahaha 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 Mas ela me fez rir Mas eu acho que agora parece de boa Hahahaha Ah, eu tenho 15 minutos ainda Ah, nem deixa usar isso Sim Tota só depois que você acaba Hahahaha 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 Um velho amigo está aqui Acheio Acheio Tenta lá Eu estou fazendo uma nota mental Nunca para o Shooter Acheio Não tem hóspedas no Tracker Ah, caiu 90 segundos Ei, eu poderia estar procurando alguém para assistir minha volta em um desses dias, para trazer um pouco de calor para uma luta de arma de arma. Você por favor, eu vou estar em touch. Muito obrigado, meu amigo. E seja sempre verdadeiro, e não um bilhete. E eu nem testei meu arco aqui ainda. Ok. Ok. Ah, não tenho munição dessa merda. Bora, comp? Bora. Esbrubis, você vai com nós? Não, agora não vou conseguir não. Tem que olhar esses ingressos aqui para ver se veio certo. Acho que veio ingresso de outra pessoa aqui. Caralho. Vai jogando uma que eu acabei de entrar em uma aqui. Ah, o que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Você acha que ele ia falar vamos? Sério isso, Falcon? Eu tentei dar chance. Eu tentei, sabe? Eu falei não, eu vou... Foi na hora certa. Parabéns. Foi bom, foi bom. Falou. Falcon chorou? Ele tava rindo ainda, ele ia chorar depois. Ah, entendi. Eu vou usar o filme. Tá bem. Tá bem. Foi muito boa, muito bem planejado. Tá bem. Um canal igualzinho, velho. Muito bom. Muito bom. Cancela, cancela, cancela. Nossa, ia de novo. Ele fica eu fazendo até. Vamos fazer o que, Falcon? Vê se dá pra gente fazer um Rumble, que você também tem que fazer esse contrato, eu acho. Qual? Rumble? Qual que é? Rumble é sozinho, tem um contrato que eu tenho que fazer 25 partidas dessa porra, é muito chato. Não, mas tem que estar sozinho, do sobrevivência autônomo, né? Deixa eu ver. Se for modo de sobrevivência autônomo, você tem que fazer solo. Bilegon, que ninguém passa, Bila, atacante de raça. Vamos fazer isso então, vamos fazer um assalto qualquer, joga no assalto ali, a gente tem que fazer assalto mesmo, pra gente entrar no competitivo, com um aleatório, é pedir pra sofrer, né, bro? Ou não, né, vai que você pega, sei lá, o Bilegon 2. Isso aí, tem chance de ser bom, né? Aí é ruim, né, velho? Pera aí, qual que é a queimadura aqui, pera aí? Solar? Pés no chão e no cabelo. Fica tranquilo, relaxa, tá comigo, cara. Voa, Lelec. Voa, Lelec. Voa, Lelec. Ah, tava com uma bala só, a desgraça. Bilego, que ninguém passa. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo, Falcon. O Bilego não quer jogar conosco, porque ele tá com medo de cair no rank, ele tá querendo pegar não esquecido. Nossa, eu tô longe dando esquecido ainda. Lelec, tô te entendendo. Não adianta ajudar ele, mamã. Ele tá além da ajuda. Ah, o cara machuca, sabe? Ele te tenta, tenta, tenta. Oi, bebê. Alô. Alô, você também. Me ligo que ninguém passa. Quanta, Suzy. Agora pronto, a cachorrinha Suzy tem inveja do bebê. Ciúmes. É, pronto. Tinha que colocar, porque eu coloquei, que eu achei que a gente ia jogar um comp, né? Bobo fui eu de acreditar nisso. Bila, tacante, diga-ça. O que foi, bebê? O que você? Oh, meu Deus. Eu vou me cair, 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 cair. Ai, tchau. Ai, tchau. Tá com o Bino aí, porra Oi? Tá com o Bino? É a Susa Ela vê o BB, ela começa a... Ela tá ensino, cara Nossa, a gente chegou no bagulho em andamento Ah, que bom Tá ótimo Mano, eu tô com o time ruim demais Ah, esse assalto é muito chato, agora que eu lembrei Não é longo Mas se o cara já tá aqui, tá bom Ih, tá metade já O cara tá de pistolinha Cê vê que o cara manja quando ele está num assalto de pistolinha Olha o jogo do pistolinha Olha o jogo do pistolinho Ah, vou tentar passar isso aí Não, 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 vai longe Não Harvard Por favor Mais um É o terceiro round, o cara tá zerado ainda É, você gosta de jogar comp com os aleatórios É, você gosta de jogar comp com os aleatórios Sozinho com os aleatórios A gente ofereceu, não ofereceu? Eu lembro de ter oferecido não Ah não Quando a gente tava jogando e você e Will Como que tava jogatinho? Tava maravilhoso, cara Mano, eu vou sair do sério da parede Já é grave Penteelho 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 ou é a verdade, Miloinha? É que você não aguenta lidar com a verdade? Penteelho 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 Vou agora frente Penteelho 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 Tem uma bruxa aqui, né? Tem uma coisa Ó Tem uma bruxa Mano, o demônio já tá com o não esquecido Penteelho 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 Pra carregar os amigos É Mas tá com o não esquecido Penteelho 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 Apenas corre Penteelho 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 O que é isso? O que você fez? Ela assistiu você cortando a crota Oryx Omnigal E ela está alegre de retornar a essa dor Eu não fiz nada O cara com uma espada gigante vai tentar me matar e eu não posso matar ele de volta O Omnigal estava na terra O Omnigal estava na terra Eu não fui até a lua para pegar ela É A lua também é nossa O Omnigal O Omnigal O Omnigal é dono da porra toda Nossa O Omnigal Eu vim correndo aqui O Pido do Amo Opa O Billas Para de peidar ai Eu moço Abre essa porta aqui Se o db tentar fechar ele pode prender o dedo Tchau. Tchau. Vou confirmar aqui. Eu aceito. Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Eu vou fazer um mitão que eu consigo matar todos os mitos da porta que eu parei aqui. Eu não sei se eu for de novo. Não sei se eu for de novo. Eu não sei se eu for de novo. O que é isso? É... Ela está certamente fazendo um esforço de alcança. O que é isso? 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 Você está lá em cima dela porque lá embaixo. Parece o invador a porra doido. Eu estou perguntando como é que nasceu? Oi? Como é que nasceu? Não, é porque eu morri. Eu fiquei aqui embaixo quando eu fui subir. Parece um monte de bicho, o invador, um monte de coisa. Vou ir! E agora eu vou. Fala, se eu vou. Fala, se eu vou subir. Corre para o tapar, o cara não pegou a opção Eu fiquei para trás Eu fiquei para trás Agora Aqui ela vem E aí 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 Então tá, eles tão fechados. Tá carregando os amiguinhos. Ele tá com um... Tá com um... Eu vou pegar o revoke, tá? Ah, você não entrou mesmo? Não tem nenhum jeito. Vambora, gente. Vamo lá, fica perto. Bilas... Não cague. O que tá? Não tem sniper, né? Não tem sniper, só se estrofaram. Tem que fazer o voo pra mim. Tô falando da briga de perto. Não tô vendo escopetada aqui perto de mim, não. Tô aqui fora, tô aqui fora. Tô indo aí, vamo no B-Lagon. Pera aí. Granada pegou em mim. Essa granada ia me comer, velho. Vamos entrar? Como você quiser, Bilas. Tá até pesada, né? Nossa, mano, me comeram aqui. Tiro. Nossa, tá um tiro, velho. Tô um tirinho também, cuida. Pegou pesada, pegou pesada. Vem pra pesada. Vai, vai, vem em verdade. Se protesta aqui. Pegou em mim, filha da puta. Tá vindo em mim. Ah, velho. Vem em mim agora. Sozinho. Recua, recua, Bilas. Vem pra cá. Vamo até ele, vamo. Vamo até ele. Ah, fodeu. Espera, espera, espera. Deixa os cara vim. Tentando ir pra vocês. Pra não esquecer de dar um dano legal. Já tô, já não renasço mais. Ah, cê viu? Esse cara aí é o que matou o... Nossa. Nossa. Boa, vilão. Cê não joga assim com a gente. Fiquem vocês dois vivos. Tô jogando com quem? Eles tão... Ficam vocês dois juntos, bom man. Puta, acabou a bala. Tentos segundos. Boa. Fica junto, Wander. Tocou o Bilas aqui do lado. Tocou o Bilas aqui do lado. Tocou o Bilas aqui do lado. Granada tem, pode jogar lá. Mudaram, queriam ir para o outro lugar. O Vander pegou um. Puta, tá morrendo. Boa galera. Muito bom. Muito bom mesmo. Consegui, né? Os cara tão bem, mas a gente conseguiu chegar ainda. Pô, mesmo esquema. Eles vão vir pra cima que são só ruchadores. Só escopeta, ó. Vai que trocou em algum momento. Difícil os cara quando é assim. Aquele maluco lader é mais ofensivo. Tá com a nossa pesada. Ah, caralho. Peguei. Boa Bilas. Seu esclamo ele. Onde você tá? Pega pesado. Pegou? Pegou. Não pegou. A gente tá com a sua pesada. Você fica encerrando. Pega. Não clica. A espada. Você fugiu. Eu não me comecei. Que cada um. Seu escandinácio. Vai estar. A gente não tá com a sua UTA, não tá mais limpa. Tem que prestecer. Viver. É uma duração. . . . . . . . . Ah, porra! Caralho! Ah não, isso na hora de carregar. Ah, vai, 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 vai. Tem um super deles lá. Mas tô considerando pegar o... 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 o surto já. Não, mano, essa partida eu vou ter que trocar pra escopeta. Não dá pra ficar com o canho de mão, mano. Ah! Boa! Peguem a pesada. Fica aqui no meio. Garante aqui, woman. Vem comigo. Caralho! Cuidado. Ah. Tá dando a volta, tá dando a volta. Eles vão pegar a pesada, gente. Ninguém tá marcando pesada. Você fala de super. Tô indo, tô indo. É porque o cara deu a volta aqui, pô. Se eu chego lá, ele ia pegar. Ele pegou. Coelho de Jade. Ele tá sem escudo, mas... Eu tava na pesada, é verdade. Ok, cansei também. Ele pegou pesada? Ah! Pegou a minha. Tá de verdade. Tá daí, Fala. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá vindo. Tá vindo. Separa, separa. Pauco, não dá briga, não. Tá, a gente tá totalmente cercado. Você quer que eu faça o Q, mano? Eu preciso de alguma cobertura. Ah, o cara tava morrendo, velho. Falei o tiro da verdade. 3 super ali. 3 super ali. Ah... 30 segundos. Both teams fora de reservas. Enda isso. Ah, o inimigo... Caralho, viu? Já jogou pra caralho, valeu. Deixa eu pôr um escopeta aqui. Não, eu tô jogando péssima essa partida. PELAMORO, velho. Isso agora com a 12 na mão vai melhorar. Mano, tem 3 supers lá, velho. Eu vou olhar pesada de fora mesmo. Tá. Eles vão vir babando pra cima. Certeza. Já tão aqui, ó. Peguei o cara aqui. O cara pegou pesada. O cara pegou pesada. Peguei a pesada. Ah, metralhadora. Boa, meu filho. Filho de uma égua, velho. Boa. Descuidado. O inimigo da guerra é o cara aqui. Mano, esse cara de não esquecer dele tá só rushando aqui por trás. Um puxa sozinho, fala. Eu não vou rushar. Tem um aqui atrás sozinho. Vamo nele Ele ta indo pra vocês Pior que eu tava com tanta bala de doze Ah não, a doze travou caralho Pesado, cuidado Pegaram a verdade Ah, filha da p*** Nada, não tem o que fazer Ah não, não sou Seu inimigo tem ponto de match? Nada muda Eu não sou o cara Tem um caos Tem um caos Bateria do controle acabou Ai Caralho velho Ele de pulso, o cara de frente não Ele sai escuro Tô tentando chegar, focou um pouco longe ainda Pegou a petada Cuidado Merda Tentar só sair vivo, cuidado que ele ta esperando ali na porta Eu vi Ah não Calculei errado Que b**** Tão pulando ai, pessoas Cuidado Ah, tava atrás da parede Eu não volto, gente Ah, só eu botei Fogam, pera ai Um minuto Um minuto Um minuto Ah não Filha da p**** Nossa, largou pra caralho pra mim Ah, ele só ficou pulando Nossa, peguei umas suros Do além Caralho Já coloca a outra lá Pelo amor de deus, que partido horrível Eita porra, perdi ponto pra caralho Sério? Uhum Isso acontece, meu irmão Porra, meu irmão Tá do sacanagem comigo, meu irmão Procaria o que ele está da hora, né? Hehehehe Tem dia, tem dia Deixa eu trocar de novo pra outra Vai que tem uma A parte de Amboy, né? Que dá pra usar Ah Esses cara não vão jogar eliminação Ah Ah, mas pegou gente sortida aí Não foi o time fechado Cara Depois do Fabuloso 3, vem qual? Vamos aqui Hum, não sei dizer Porra Mano, eu tô com a sensação de que a Jade com o catalisador ficou pior Sério? Pô, o pessoal tá matando bem com ela Tá encaixando bem menos tiro com ela Vamos ver o elenco Todo mundo solto Ninguém tá em party Sério? Aham Que bizarro Oxigênio SR3 E as de espada Nossa Aí você tá Ou jogar pra caralho Ou tá perdidaça Oxigênio não é tão ruim assim não, viu? Oxigênio E lança de polares Duas primárias E... Coelho de viade E confiança Coelho de luz Deixa eu jogar um pouco de blues Como é que pega essa Blue Dog West? Cara, é drop normal do jogo É drop normal? Tinha uma época que tá farmando um setor perdido específico Nossa, falta pesada pra mim tá com tudo Conseguir tudo a 950 Aí sim Aí sim Tem muito poderoso pra fazer ainda? Tem, tem uns pra fazer Subvive se a gente for pra raid É Ah, tem um de assalto pra fazer, tem um de desvex Ah, tem um de assalto pra fazer, tem um de desvex Essa tona aqui eu gosto dela Não tem um Caralho velho, são 3 faquinhas lá Tem um de resenhar Ainda tudo ali Oh, ficou Ficou Cara não soltou uma alça em não Tem granada? Os cara tá um pelo Ali onde eu tô atirando 3 lives left Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Me pegaram. Um minuto. Você está atrás. Nossa, mano. O vida está solo. Atrás. Mano, eu fiquei sem sangue. Espera aí. É sério, meu sangue sumiu. Eu acho que foi difícil. Um oponente permanece. Tem fada aí até lá. Está lá também. Vamos lá. Quer cozinhar super? Pode ser. Está lá no fogo. Se eu vir para cima, eu mato. A gente está aqui no meio já esperando a bandeira. O foco pegou pesado. Estou atrás aqui vendo ele. Ele está parado. Ele está parado. Este round é seu. Para não perder o super, né? Está certo. Ganhou, está certo. Eu não acredito. Caramba, time contra o esquadrão. Eu ia matando ele. É não, é outra coisa. O pessoal conversando é outra coisa. Muita desvantagem. Olha, dá, briga sniper aí que eu vou rushar ali. Caralho, agora eu estou meio. Alguém está no meio, cuidado. Caraca, velho. Não, entendi. É só porque eu liguei a live, velho. Peguei. Está vindo por trás. O pessoal está falando se vai ter raid hoje. Sim. Mas a gente podia fazer da cara de novo. Eu quero pegar essa arma. Qual arma que você está se referindo? Ah... Qual que é a cara que vocês pegaram ontem? Ah, você pegou a outra. Ah, Narkia? Narkia, é. Mas você vai ter que fazer contra o personagem. Não, já resetou. Qual é a cara que você tem que fazer contra o personagem? Ah, é. Pode crer. Ah, mas eu posso fazer contra também. O nivel dela é baixo. Semi baixo, né? 750. Não, porra. Tem alguém por fora aqui. Vamos no B-Lago. Não, não, não. É, vamos no B-Lago. Me pegaram, me pegaram. Obrigado, Moami. Me salvou. Pega a pisada. Quer pegar aí? Pega aí, Aluno. Eu pego. Ah, demorou muito. O cara está vindo. Demorou. Não morreu? 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 O cara tomou uma dosada. É o Shoryuke. Shoryuke. Ah, mas eles vão querer brincar assim ou brincar assim? Um minuto. Você está em frente. O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. Topo eles. O inimigo. É só? Um oponente está em frente. O cara vai se matar de novo. Todos os oponentes? É um cara assim que apoia a equipe. É um cara que apoia a equipe. É um cara que... Acredita no potencial da equipe. Acredita no potencial da equipe. Mas é isso que é foda, velho. Daqui a próxima partida a gente ganhar a gente vai... A gente vai pegar uns cara foda, entendeu? O que é isso? O que é isso? Ah, eu já estou com super cheio. Não há vidas para o inimigo. O cara se matando. Ele não te dá a morte, velho. Não adianta. Um minuto, o inimigo está fora da segunda chance Um sniper Quase roubei Legal, preciso de armadura em 3 armas Ele falou que eu sou o favorito dele, vocês escutaram suas merdas? Ele fala isso pra todas Não, é mentira Ele acabou de falar pra mim, é verdade Você não tem isso gravado O pior cego é aquele que não quer ler Ah, peguei a verdade Um no mais, um no mais, senhores Um no mais Sim, muitas mais Então vamo nas caramba Vamo pra sempre Assim E ultiminha, tá? Só Dá sinal de que vai ter raid, o Falcon já peida Não, não, não é mal E é uma raid rápida ainda O Falcon já peida Não tem nem respiro Ele já tava peidando Antes mesmo de falarem de raid Ah, seu Tá te salvando, Falcon Tô horrível E ele já desistia antes mesmo de falarem de raid Porque o Falcon é assim Porque o Falcon é assim Ele nunca vai participar dessas coisas De nada, Falcon Não sei Não sei se eu levo Pro lado positivo Negativo Negativo Porque eu tô te defendendo Eu não presto atenção Ele tá falando Primeira coisa que eu fiz na cabeça É, não Não é possível Mano Eu defendi você aqui com exidência Nossa senhora Não, defendeu Vocês nunca defendem O Falcon sempre está sozinho Como um Falcon Um Falcon Opa Nem vi né Os caras tão sozinhos de novo Três solitário Três solitário Ambição dos deboradores de mente As de espada Ambição dos deboradores de mente Máximos BR Tá de Jotun E facada de arremesso de range E E Polares E Ração Ah esse cara aqui tava na ultima Kennedy Gost Pô Então Já sabemos o que vamos ganhar É Tem um cara de Jotun Tomem cuidado Deixa eu ver quem é que você pode dar t-bag Pô É Eu tô dando t-bag em quem Quem é pra ser mais bad Não, 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 não Tem uma regra Tem uma regra Qual a regra? Tá usando Jotun pode Ó O Maximus BR Beleza Nossa Bom fim Bom fim Alguém chama ele pra guarde Oi? Bom fim Bom fim Tá um Sim, acabou de entrar Todos os deboradores vão te causar, Guardian Mentira Bom fim Bom fim dos deboradores de gente Não pode que tá um Não, não Jogando dos deboradores Ah, não Às vezes ele tá vendo a Netflix Não tinha nenhum sniper não Vamo Boa Nunca critiquei Nunca critiquei Tá vendo ele por fora Ah, o cara de Jotun Esse é o Maximus O cara de Jotun, cuidado Hum, fodeu Coloquei numa situação bem merda Coloquei numa situação bem merda Faunei agora que eu tô indo aí Boa, Falcoura Mano, eu morri duas vezes e vocês nenhum Ai, é só Eu morri, morri Só o Falcon que tá imortal Fora, Falcoura Tem negócio aqui fora Ele tá de Jotun ainda Ai, ai Eu pulei Vai tomar no cu Mano Eu avisei Que arma porca Mano Coloquei decidir ligar a TV Tá matando mais que tudo Tá matando mais do que a Porra Malária Ai Ai Morri uma vez e eu não nasco mais Tomara, porra Ainda roubou o meu kill, vila Porra Eu tenho dois tiros de doze dele Ele ainda tava sem nada Sem nada Mas eu tenho dois tiros de doze Sem nada Eu já tava nerfando ele Tava nerfando a vida dele Como eu falo pro Falcour Falcoura, não desliga mais a TV hein É, com ela ligada você jogou muito Tomara que a energia não auxilie lá Tem que tomar cuidado com esse Jotunzelo Filho da puta Aprendeu que não é mais pra vir por cima Tem mais um tiro de outro Não tem mais tiro de outro Só quando ele morrer Não tem mais tiro de outro Não, não traje sua cunha de mão ai Vamos brincar Tem alguém aqui fora Não, aqui na varanda comigo Tem alguém aqui fora Não, aqui na varanda comigo Ele deve ter morrido, gente, tá tomando cuidado, ele tem mais tiro. É, alguém vazou da partida. Será que foi o Yotun zero? Assim esperamos. Não, não. Onde tá? Estava ali na perda pesada. Cara, vocês viram como essa merda segue, velho? Mano, é igual a verdade, é igual a verdade. E sem mirar, brother. O que me incomoda é que sem mirar, velho. Se você tivesse que, no mínimo, um mínimo de mirar, sei lá, ficar ali no fundo. Boa. Se você tivesse que falar assim, ah! Se você chegasse pra mim e falasse assim, cara, precisa de pelo menos segurar a mira durante um ou dois segundos. Nem isso. Você precisa colocar a mira e atirar, velho. E ela tem o teleguiado da verdade, velho. Isso é um absurdo. A arma é bizarra, velho. Não é que nem o da verdade, mas é um teleguiado, né? Que já é um absurdo. Ai, ai, ai. Entra lá na pele que mata. Eu quero matar um pouquinho com a confiança. O inimigo do teleguiado está fora de vidro, velho! Você precisa de vida, velho! Isso é um atleta parado, velho. Você não esqueceu disso? É importante falar. É imposto que é que ele está fora de vidro. O inimigo está fora de vidro. Nossa, tor過! Pare-se de vidro. Quase morrer aqui! 1 minuto a esquerda, o inimigo está saindo de chances de 2 a 2 Está sozinho, pode ir para cima, pode ir para cima rápido Antes que ele dê outro tiro de Jotun É ele mesmo, esse filho de uma puta, ele está com Jotun Coitados desses dois caras também, não, coitados do Jotun zero não, mas do outro Imagina, entrar em time de aleatório e um sair no meio da partida Ele já está com um cara de Jotun Ah, eu vou te matar com a sua própria arma, seu filho da puta Não quero ver Foi mesmo? Olha aí Caralho! Ele deu o tiro de Jotun e voltou para ele Ah, isso é tão gratificante Ah, satisfatório demais Não vou te matar com a sua própria arma, seu filho da puta Eu só fui na porra Ele está aqui de novo Está na live, está só para lidar Não, não, é bom ele saber Era para você ter se matado com essa porra aí, seu filho da puta Corre meu irmão, socorro Ele me matou com uma doze, ah! Só foi um tiro de doze, como que ele me matou? Não, foi dois, foi dois Como que ele te matou com dois tirinhos de doze? Mas acho que, então, os super não morriam com dois tiros de doze, eu acho Era necessário colocar, tipo, dois ou três tiros de doze e um tapa Só o Titã, né? Não, o Titã... Pronto O corpo dele botou a calma Nossa, velho Foi tranquilíssimo isso aqui Eu passei no parque Aleatórios Isso é bom Depois de um a menos A gente perdeu A gente perdeu A gente perdeu A gente perdeu Pô, se eu ganhar mais um, acho que eu passo de rank, hein? Ou mais duas Mais um Regaça, moleque Vou a leque Mano, tô tão feio Mano, eu não tenho que me importar com rank agora, porque eu não tenho nenhuma das armas Tipo, pra mim é nada isso aqui, eu vou perder tudo de novo quando eu for jogar com elas É nada, você tá um monstrão, cara Fala com a TV ligada agora, então? Tá, opa Tomara que não pisca energia lá, velho Que é um bosta, meu irmão Porra, meu irmão, tá de sacanagem? Vira a esquerda, pega o Skol e vai Pai diz que me segui estabalado e chorando muito É pouco, filho da puta Mano, ele tem que, ele tem que, sei lá, velho Ser preso, desgraçado Não, ser preso é pouco, ele vai, lá os noia vai cuidar dele É bom estripar ele, Luiz É, talvez ser preso seja uma boa Sei lá, velho, ele tem que se foder muito Eu não sei como esse cara faz sucesso, velho Puta, parou Sei que o povo, mano, sei lá Música dele é boa, pelo menos Sei lá Nunca ouvi, velho, te juro Nossa, só que nem sacanagem E olha que eu morava em cara aquilo Deve ter tocado lá, eu nem escutei Puta de um cuzão, velho Vou zoar a meninazinha lá Vai em outro país lá, meninazinha que tá com problema, velho Não, mas os caras... Esses caras tão cagando, velho Esses caras aí, esses artistas aí É... É fogo Esses caras não prestam, velho É simples Não presta, não gosto Não gosto de nenhum deles Tudo que é esses MC da vida Fica falando que é... Que é... Que é pé rapado Que é fudido Me desculpa, merece se foder Todo, sem exceção Coitado da puta Coitado da menininha lá Nossa, o que ele fez é muito Fudido da puta, velho Ó, tem dois lá em time fechado e um aleatório Mas também, vou falar o que ó O cara ganha um pouquinho de dinheiro e transforma a cabeça A grande maioria das pessoas são assim, fazer o que? É? Sabe isso Fica Ó, refuso mordido da raposa Ar de espada e bem amado, rifle de precisão, tem o Snarp E... Confiança e blues do Agrest Ixi, Shenzhen Esse cara tava jogando pra gente Tá, essa blue do Agrest É o que eu tô usando? Blue do Agrest 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 É que eu sou... Canordainfer As duas horas do evento do Shiryu, hein Falco Se tiver faltando alguma coisa Ah, eu acabei de fazer Ah, comecei a passar... Depois que eu montei aquele time de boa Eu consegui passar de boa, viu? É, quando encaixa Sniper nesse tempo Só uma porra Tem agora alguém de sniper com a gente? Não Eu vou ficar de... Você acha que é bom trazer? Não, eu acho que vou ficar de 12 mesmo Aqui é bom ficar dele Ah, tem um sniper lá Tem que ter alguém pra tretar com ele Mas se não tem, vamos... Vamos ver Eu já vou derrubar aqui, mas ele já foi pro Snip Não, não Não, não Vamos ver, vamos ver Eu acho que é mesmo Mas é só ficar de 12, aqui é muito perto, velho É nessa fase aqui, mano Nessa fase É muito importante controlar a pesada, velho Vem... Vem pra cá, people Tem um nego que vindo atrás de mim Já troquei É o que eu falei pro Wama Lembra que a gente jogou aqui, Wama O detalhe é chegar correndo no meio, velho Se você perder o meio, você basicamente já perdeu tipo... 30% da batalha aqui Peguei dois, peguei dois Pesada Boa 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 Boa, pegou a vida Você pegou a pesada? Peguei Peguei O cara de... Cuidado, cuidado Não aparelho, não da cara Não da cara Não, eu fui Quando eu vi já era Pegou certinho Vamos ficar aqui dentro, deixa ele vir Fica aqui Fica aqui Fica aqui, gente Onde eu tô Tem aqui onde eu tô, viu Não, aqui ó Não, não, não Vem, 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 vem Vamos pro lado Vamos pro lado De preocupação Você que não me mata do coração Tretando com o cara Cadê o foco? Cadê o foco? Eu fui ajudar a porra do Wala A porra do Wala Obrigado, eu tô aqui Você sabia disso? Eu sou um ser humano Eu sou um ser humano Entra pulando, dando carrinho Cuidado com o sniper Toma aí Mostra Vou rushar por fora aqui, ó Caralho Tá morrendo Tá sem escudo Quase sem vida na pesada aqui Nossa, tomei Nossa, tomei Matei um pelo menos Ah, não matou Tem um lado Tem um lado Do fundo Ah, mano Nem vi esse ponto Não vi Caralho Caralho Acho que os caras estão achando em você, Falco Aqui Não tem ninguém, né Não, aqui não tem nada, não Não tem ninguém 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 Ah, caraca A gente vai apertar lá Então, vamos controlar o meio Vamos falar de dar cara Volta, 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 volta Volta, volta, volta Que voo Cuidado Ativa o Falcon Rabo de garra Qual de vocês vai sobreviver? Esfrega as bolas na cara dele até eles... Usar seu pelo do saco com o fio dental E a gente foi mal Caiu aqui tudo Opa, boa, Bilão Caralho, essa confiança tá matando assim Que porra é essa? Ela é boa, cara Não comigo Aqui tem onde eu tô Deixa eu recuar Ó o sniper, lá no fundo O sniper ali, ó O sniper ali, ó Bilão? Um minuto Você está em frente Não tem vidas Aqui em mim Aqui em mim Ah! Se tivesse trazido sua roca, você tinha matado, Bilão Eu matei outro Valeu, Bilão Eu tenho certeza que eu ia morrer 30 segundos Matou Não tinha um tiro Tem um tiro Pulou na esquerda Nossa, velho Tenho super Cuidado Tenho super Cuidado Eu amo Fica longe um do outro 10 segundos Jogar pela pesada de novo Já peguei Ele vai tentar Ele vai querer usar na... Super lá no... No meio Quando der Só que pesado Vai ter que cruzar Eu vou pra lá, vocês ficam aí Vamos separar Fica só um Todos os inimigos É ele que deu o T-Bag É ele mesmo Deita guardado Vamos 3 Rápido 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 Ativo Falcon Rápido 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 Pesada Usa super Eu vou Eu vou Ah Eu usei o meu ainda Que bosta Pega, pega, pega Vou pegar Tá os 3 aqui Ó, a vontade de vida é nossa Caralho, sniper filha da puta, velho Vai lá O inimigo não tem reserva Não tem reserva Acabou Apenas 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 Eu volto Fodeu 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 Posso pegar a pesada? Não Eu peguei Mas faz tempo, né? Pera, tá perguntando agora Tá aqui, eu sou pra mim 30 segundos Ambos de reserva Acabou Fodeu Matei Boa Vai ter que fazer uma grágua Da volta Ele ainda tem super, gente Cuidado Ah Ah Maralho Ah mano Ficou bem o estilo pegando Esta vez Apenas Ficou bem Apenas 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 Vou correr. Pegou ele? Não. Pesada deles já. Tem um aqui com a gente, mas... Vou tentar dar um bait nessa verdade aí. Um. Dois. Foco no voto. Um minuto mais. Cara, se eu levar um ou dois, eu acho que eu tenho que usar os... Por aqui. Eles vão ficar juntos, vão cuidando. Tá vindo. Eu, a equipe, tenho mais vidas. Não me mostre. Boa, Bia. 30 segundos. A equipe está fora de reservas. Enda isso. Tem dois aqui. Que isso? Tu vai pegar não? Vale. Vai tomar não. O que que ele fez? Granada de contenção? Vocês viram isso? Pegou três vezes o super nele. Caralho. Fez até o barulho. Tchic. Falcos está muito quieto. Mas está concentrado aqui? Estou. Por quê? Não parece. Tô mandando teu cu. Não, é sério. Está quietão. Não está falando nada. Estão vendo. Estão vendo. Estão vendo com tudo que eu sigo. As costas tem. Estão vendo. Estão controlando uma pesada. Foge de novo. Foge, foge, foge. Já era. Foge, foge, foge. Atrás, Vilas. Atrás. E aí tem. Tá, é Rocket isso. Tentar seúde vir. Fudeu. E ele tentando enxergar. Para tirar a atenção dele. 1 minuto mais, não mais luzes no seu lado Tenta recuar e ficar vivo Tô sozinho pra caralho Não mais luzes no seu lado Estou no meio do meu quarto Secou aqui Ó, tava vindo ali Cuidado Nossa, velho, que bosta, mano 30 segundos, todas as equipes de reservas Enda isso, você está nocaute Eles vão pegar pesado Nossa As vidas estão extinguidas O inimigo A vitória Foi um dedo de sangue Aaaaaai Aaaaaai Não Eu estou jogando muito bem Estou jogando muito bem não Mas também está aparecendo uns carinha Os caras não eram tão bons Não, não Está dando azar Está faltando Está faltando, acho que na verdade Mais cooperação do nosso lado Acompanhar mais a equipe Na hora que um avanço A equipe tem que estar junta É O esquema que eu vi com os caras que jogavam pra caramba É que eles sempre focavam em atirar em um cara só junto Não, mas então Não, não, você está certo Então a real é que a gente tem que fazer isso Só que não adianta Às vezes você falou Ah Estou dando treta em um Vê se você tem alguma escapatória de dar treta em um e vem com a gente Entendeu? Ou se não Eu e o Bilegon mesmo falar assim Bilegon, qual que é a prioridade agora? É guardar pesada Ou a gente pode ir pra cima do cara que está matando um homem e matar o cara Que a gente já ganha uma vantagem Você está me entendendo? Então eu acho que É isso que a gente Eu acho que assim Chamou alguém O cara tem que ir Mas também não é pra chamar pra qualquer besteira Sim, sim Ah, o que aconteceu? 3, 6, foi Ahn Vamos lá então, vamos tentar fazer esse esquema aí Nossa, ainda estou entalado com aquelas 3 porrada de super que não mataram É melhor a escopeta ou a reclusa, mano? É estacional, mas eu prefiro a escopeta, não a visão Vou tentar jogar com ela A reclusa está vendo bem Só que como é? A reclusa com o perk ativo ela é insana Ahn Mesmo esquema Dois caras e um aleatório Só que nem aquelas caras não Só que nem aquelas caras não É, tem um cara de uivo aqui Uivo e Jade Uivo e Envogador trocou Perintil E Pretério Oxigênio E asa vigilante Nossa, que estranho Os caras devem ter esse chapa trocar no último momento Ops É, no Osiris tinha isso Tu lembra? Se trocavam o Azar e não trocavam antes Tá, mano? Tem Só não ver Não tinha nenhum sniper, então Opa Ih, tá vindo um Cuidado, tem um ali na escada Hum, bosta 3 lives left Paguei, foi mal Caralho Super nova portátil Ah, aquela que segura e joga, né? Pesada deles Paciência Jogar assim Tentar bait Dá a cara e vaga, tá Isso Certinho Nossa, segundo tiro não revisto não Boa, perdeu Perdeu a pesada Tá morrendo ali Tá morrendo ali Tá morrendo ali Caralho O cara de N.T.O. tava na onda Ele tava pro tanque cheio Ah, tá zoando que não matou velho Ah, brigado Ah, não volto Nossa Nossa Vai ser o nome, Falcinho Ah, porra Porra, Falcinho Mas eu podia ter matado Eu podia ter jogado uma granada e ter bruto pra cima Eu fiz merda Eu fiquei pensando na verdade muito na segunda rotada Não sei se eu cagou Mas esse meiinho aqui é certeza que sempre aparece um imbecil É, não vou por ai que eu to mano, de 12 canho de mão velho Tipo, eu não tenho condição nenhuma de trocar com alguém Três lives left Ai, ai, ai Oh, Falc Pega, Falc, pega a pesada Muito bom Deixo o Falcinho na frente com a roca Pega a pesada ali, Pipo Não deixa eu morrer Não, 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 não O cara vai chegar Tem outro cara Você volta ou não? Então eu espero o Falcinho Estou vindo Pode ser pesada, cuidado Pula 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 Porta Estou morrendo Está morrendo Sob pra frente Ele está à esquerda Colocou um poço Eu cristou um tiro Ah só foi dois Inclusive de fusão velho Aff barriê Apera aí ta genując til lá Ah sniper Na um ghost Vamos usar o perde 10 segundos Porra velho, não está matando Acertei os 3 tiros e não matou Você não sabe jogar Cara, eu reclamei tanto pra você vir jogar que agora eu me arrependo de ter reclamado tanto Tomei Eu vi o imbecil vindo e ainda assim deixei a cara Para de fuzil de fusão, tá chato Vou tentar segurar a pesada aqui, mas... Só é pra ir pra cima, vambora Tá pegando a pesada Boa Falco O cara tá em mim Boa Isso, fica vivo Vou operar aqui, peraí Caralho Apesar de ti Gente, quem tiver o super aí, usa porque eu tô achando que eles vão usar o deles O cara colocou a aura aqui Nego atrás, ia justamente o do super, não fiquem juntos Diretivo Tá aqui no meio Tô chegando 30 segundos Ele vai tipo você Cuidado Ele tá indo pra pesado Tu, tu, caralho Eles não são bons esses caras, a gente tá perdendo de trouxa Não, dar cara pro fuzil de fusão lá é besteira Sniper Esses caras, mas... Estratégia legalzinha a gente consegue Eu vou com o Falcon só que só pra... Se tiver vindo alguém, é isso que eu preciso Tô achando que agora eles vêm pelo meio Nossa, estão os 3 super lá Falcon Peguei o bosta Boa Falcon Pega pro Falcon Pega pro Falcon Maravilha Diretivo Boa Aí sim ó Pega pesada, Falcon Pega pesada, pega pesada Eu tô morto gente, pega alguém aí Não tem vida mais para o seu inimigo Peguei Mas é melhor deixar ele pra eles É Eu acho que tem alguém sozinho aqui pela direita Querem ir? Bora Bora Perfeito galera A vantagem é nossa A gente não tem que ir pra cima A gente pode ficar em um lugar esperando eles virem Puta, aguanteu dano mas não matou Não, de boa Então vamos Onde que tá o bosta? Não, 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 não Não precisa puxar não Tá aqui, tá aqui Super, super, super Super, super Ah velho Tá correndo Eu tô indo na sua direção Corre pro outro lado Eu tô indo pra direção de vocês Ele tá atrás de mim Então tá, vamo Vamos esperar Um deles não volta Acabou Acabou aqui ó Maravilha Boa Falcon Belo tiro Mano, pesada Tá aqui, tá aqui Tá aqui agachado Então tira atrás da pilar Pra apagar Papamos Superamos Superamos Quem tem um super bom aí? Eu só tenho Tempestade Então vai pro meio Vai pro meio Só sai correndo E solta a nova lá no fundão Solta o... Só vai correndo pelo cantinho Bilas Dá uma assessoria pra ele Vai lá, vou pela direita aqui Parece Na verdade eu vou pela ferida aqui Na verdade eu vou pela ferida aqui Parece Na verdade eu vou pela ferida aqui Ah, o cara veio atrás de mim aí ó Eu vou puxar o super aqui, tá? Eu vou soltar aqui Eu vou soltar aqui Ah, tá de brincade Que isso, velho Que que é isso, mano? O cara me matou no tapa E eu não matei ele, deu uma porrada Ah não Colônia Ah não, colônia Olha o tiro Peguei, mano Peguei, puta que pariu Morri, mas valeu a pena Você volta? Volto Agora encerrou Tá esperando de direntil aqui ó Ele tem um super ainda Segura Perdei o cara, mas morri Foco atrás de mim Vai pra cima, vai pra cima Maravilha, gente Muito bom Cara, eu vou recuperar aqui, Foco Foco, recupero um pouco Não, não Vou pegar eles agora Lá, tem nova também Cuidado É na cachoeira Cuidado Só recupera Só recupera Só recupera Ah, Foco pegou Mala tá um a um Aqui em cima, Foco Vai pra ele Tem dois aí Pega a pesada se der Não, matou Já era Maravilha Eu nunca pus na bunda Tem que só saber calcular Você vai ouvir isso agora Você vai ouvir isso agora Porque se não fosse um mestre Se não fosse um mestre como eu Mano, o cara cadê de 007 MESTRE Uma que ele joga um pouco melhor que essa MESTRE Vê isso? MESTRE Mano, eles tão sempre fazendo a mesma jogada Cara, o cara vai pegar a pesada Especial de mim Ele a gente usou Ele usou os dois tiros Mas tá recuperando ali na hora Tá em cima da cachoeira Então eu vou pegar ele Não tem munição nova Sniper Caralho, que veio pra cima Tem alguém vir atrás de mim aqui Pesada, vamos pra pesada Tô tentando Tô tentando Pega o foco boa Tá um tiro Passa Tá um tiro A direita Peguei no meio Vamo nele, vamo nele Correu Vamo nele, foda-se Tá sozinho Sim Boa Beleza Pronto, é isso mesmo Tá vendo? Só correr atrás do cara que tá sozinho Eles se separaram Agora vamo pra cima do outro Os três juntos Ele não tem super Então tá fácil Deve tá agachado em algum lugar Tem que ver se não aderir em um tiro Me atiram de pulso Pesada, pode pegar aí Pesada, pode pegar aí Pesada em combate Pesada em combate antes também Pesada em combate Ah, vamo logo Pronto, olha aí Dias Ele veio pra cima de mim Que que aconteceu com o seu plano, cara? Gente, eu tô Ele mudou o meu plano Gente, tamo tudo planejado É só assim, ó Caralho, o brother veio pra cima de mim Não vou tirar, cara Corre E segue O maldito Plano Dá as costas Não, tem hora que não dá pra dar as costas Tá tudo melhor, né, cara Seus cachorros Os bichos tão pentelhos Bilas fugindo do plano Que ele mesmo fez É brincadeira, né? Filhos da mãe Oh, saudade dos íris que você comecei a jogar essa forra, né? Nossa senhora, velho Coração onda aquecida Dá aquela fofada no peru pra dar uma acalmada, filhos? Exatamente Fabuloso 3, temporada 8 Mas faz tempo que eu tô no Fabuloso 3, porra Fabuloso Fabuloso Mas se eu ganhar mais duas eu vou pro... sei lá O próximo rank Eu tô com 3 e 300 Deixa eu ser feliz com o meu rank, mano Eu sei que eu não tenho as armas, porra 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 Porra, meu irmão Você tá sacanagem comigo? Falei, vira esquerda Pega a Skol e vai, porra Caralho Foi bom isso, né? Foco a chupa Foco a chupa Foco a chupa Foco a chupa E não te chupa Dynynynyn ômdichu Foco a peru Foco a chupa Eu não mereço Não Máu um filho dos seus mervos Máu um filho dos seus mervos Você merece Por que você gosta, Bilão? Por que você está apa-chofo? Fique-fique-wee! Fique-fique-wee, anado! Com certeza! Nem vi os malucos! Não precisa ver o maluco, eu sou o maluco! A gente já jogou contra esses caras, perdeu! Bem amado, e pedir precisão e última palavra... Falcoeiro e bem amado, eita! Pretérito e cana de mão, confiança! Dois de sniper lá! Eu não entendo esses caras com duas primárias, velho! Puta, essa dá para eu jogar, já! Negon, você não atende ninguém, cara! Se for brigar lá, ganha! Mano, são dois sniper, velho! Boa falta! Nunca duvidei! Boa falta! Alguém olha fora aí! Aqui nada! Tão um gol! Ai, 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 ai! Não sei o que veio, mas veio! Ai, me pegou! Lá direita, passou para o lado esquerdo agora! Peguem a pes... Alguém dá tiro no cara enquanto alguém pega a pesada, é simples! Mas tá dos dois metros, vamos ver se o Bilas chega lá e consegue aguentar, velho! Não dá! Mano, eu tô pedido aqui, velho! Ah, tomei! Porra senhores! Eles pareceram duas donzelas jogando! Ah, tipo... Puta, tava morrendo, velho! Tava morrendo! Ai, tomei! Nossa, tô fudido! Tem um tiro de pesado ainda, velho! Tá me hargando esse puto aí! Hum, quase que veio! Eu tinha que levar um, senão eu ia acabar em 15 segundos! Ai! Ai! Ah, tá bom! O que eu tô pedindo? Nossa, velho! Não matei ninguém ainda! Tem um ataque que veio! Eu não gosto dessa tela, cara! É muito sniper! Cuidado com o fora, hein! Na em baixo! Tem... Deve ter algum sniper aqui, ó! Oh! Eita, me empurra não! Ah, eu vi o sniper! Morri! 3 lives left! Nossa, porque eu tô com a pesada! Puta, eu tava quase levando o maluco, mas veio dois dando combate! Ele não vai pra cima, pelo jeito! Ah, tem sniper! Ah! Ah! Eu não tava por um tiro, mano! Tinha um cara sozinho no meio, agora já deve ter spawnado! Ah, não! Oh, velho! Por que ninguém... Por que ninguém me avisa? Pisa...